Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você e sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paizinho do céu, dizia Jesus, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vinde Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu um raio da vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E nós pedimos a intercessão da mãe. Esta mãe, mãe de Deus, mãe da misericórdia, dizendo com São Francisco de Assis, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe do nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Rogai por nós, Mãe da misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo Edileto Filho, Nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por todos nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz. E com São Francisco de Assis, nós dizemos Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé integral, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo aos vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Jesus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E nós confiamos em vós, Senhor Jesus, e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. E pedimos a vossa benção. Derramais sobre nós, nossa vida, nossa família, sobre os alimentos que vamos receber, a vossa benção. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, que o Espírito Santo, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. O Senhor vos abençoe.